Olá, muito boa tarde. Você vai conferir no TV Esportes hoje, Jogos Olímpicos de Tóquio. O medalhista Samuel Albrecht conta como estão os preparativos do esporte da vela para as Olimpíadas de 2021. Ciclismo de estrada. Tiago Peninha fala sobre o treinão, atividade de preparação dos atletas da bicicleta em tempos de pandemia. E muito mais. Está começando o TV Esportes. Agora no TV Esportes, a gente vai conversar com o velejador Samuel Albrecht, medalha de bronze em Lima, no Panamericano de Peru. Vaga garantida para os Jogos de Tóquio no ano que vem. Boa tarde, Samuel. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Valeu. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre a gente vai falar a tua classe que tu velejas juntamente com a Gabriela Nicolino, né? Isso, né? Gabriela Nicolino é a NACRA 17. Queria explicar para a gente qual é a diferença dessa classe. É uma classe nova, né? E que está agora sendo competida nos Jogos Olímpicos. Sim, na verdade a classe NACRA vai ter a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos. A primeira foi no Rio 2016. É uma classe nos barcos que são os catamarãs, multicascos, né? Barcos com dois cascos, com uma grande área vélica. E essa embarcação, ela possui os foios, né? São quilhas e lemes que geram lift, né? Que com a velocidade do barco, os barcos vão saindo da água, vão descolando da água. Isso diminui a resistência do barco com a água e faz com que o barco atinja grandes velocidades, né? Então, isso faz o esporte, dessa modalidade, uma modalidade mais radical dentro da vela, que traz mais emoção para o público e que é mais atrativa para o telespectador. Essa classe é a classe mais rápida dos Jogos Olímpicos. Qual razão que tu acabou indo para essa classe, a NACRA 17? Na verdade, eu queria voltar a fazer uma campanha olímpica. Eu tive a minha primeira participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E fiquei de fora do ciclo olímpico de 2012, me dediquei a outros projetos na vela, na classe oceânica. E para 2016, eu achei importante voltar às classes olímpicas, né? Acho que para um atleta ou para um velejador profissional se manter na ativa, no circuito, velejando contra os melhores atletas, é importante. Então, eu pensei que fazer a campanha olímpica era necessário. E procurei uma classe que eu pudesse ter realmente chances de medalha. E como a classe NACRA era uma classe que estava começando, foi a minha opção para começar no mesmo nível com os demais atletas. E também por ser uma classe da nova era, assim, dos barcos, né? Barcos muito rápidos, atrativos, para o caminho aí que o esporte está tomando, né? Para estar nas novas tendências, digamos assim. Como é que tem sido durante esse período até de pandemia? Como é que tem sido esse período de treinamentos para ti e para a Gabriela? Hoje a gente já está quase que com treinamento normal, digamos assim. O começo da pandemia realmente foi difícil. A gente ficou os três primeiros meses praticamente parados. Depois fizemos alguns períodos de treinamento no mês de julho, aqui em Porto Alegre. Mas devido às condições climáticas, a gente teve que levar o barco para o Rio de Janeiro. E desde o mês de agosto a gente tem feito períodos lá de treinamento. Geralmente são períodos de dez dias de treino, dez dias de folga. Onde quando a gente está treinando, a gente faz uma imersão total aí na parte das velejadas. E algumas vezes treinando até dois turnos. A gente costuma fazer de quatro a cinco horas por dia de água. E nesse caso, nós conseguimos fechar uma parceria com a equipe número dois do Brasil, que eram nossos rivais pela vaga olímpica, para que a gente treinasse juntos. Isso fortalece bastante o treinamento e as duas equipes vão seguir evoluindo aí frente aos adversários. É a única classe que é mista, é isso? Isso. Por quê? Qual a razão? Isso é uma nova tendência aí da vela mundial, acho que da sociedade como um todo. A questão dos direitos iguais, do empoderamento feminino, da mulher buscando seu espaço, principalmente dentro do esporte. Então a vela está com essa proposta, né? Dividiu as classes, o mesmo número de participantes entre homens e mulheres. Algumas classes masculinas, outras femininas. E na classe NACRA foi uma experiência de fazê-la mista. Acho que a experiência foi um sucesso e a Federação Internacional de Vela deve estar anunciando aí para os próximos ciclos olímpicos novas classes nesse formato. Bom, a relação, qual é a função de cada um, a tua e a da Gabriela, no barco? Eu sou o timoneiro, né? Quem pilota, digamos assim, o barco. E sou mais responsável pela estratégia da equipe, né? Onde posicionar o barco, qual lado da raia eleger, fazer um plano de regata em cima dos adversários. Eu faço essa leitura, assim, do campo de regatas e vou comunicando para a Gabi tudo o que eu estou pensando em fazer e como eu quero fazer. Ela faz a parte mais mecânica do barco, ela executa mais os movimentos de equilíbrio do barco, o manuseio das velas, né? Como trimar e regular as velas. Ela está sempre preocupada com a regulagem, com a melhor regulagem e tentando fazer o nosso barco ser o mais rápido possível para cada condição e para cada comando que eu procuro passar para ela. Como é que vai ser a caminhada até Tóquio? O que é que tu imaginas? Como é que tu imagina essa trajetória? E o que é que tu pode esperar, a expectativa para Tóquio? Eu espero chegar na minha melhor forma como velejador e como atleta. Vai ser a minha terceira participação em Jogos Olímpicos. Acho que estou numa fase bem madura. Na vela, eu acho que o tempo é uma coisa que ajuda muito, a experiência. E eu tenho sido um velejador melhor aí no decorrer dos anos. Me sinto muito bem fisicamente e também estou muito bem. Eu acho que a pandemia me ajudou nessa questão de dar uma parada e poder fazer um trabalho específico, um trabalho físico. Então, estou muito confiante. A Gabriela vai para a sua primeira Olimpíada. Então, eu acho que a gente tem esse mix de sentimentos. Ela indo para a primeira Olimpíada com toda aquela vontade que a gente precisa. Eu indo para a minha terceira já com um pouco mais de experiência, sabendo dosar o ritmo. Então, eu acho que a gente tem tudo aí para fazer uma bela Olimpíada. Estamos muito motivados para isso. Maravilha. Samuel Albrecht, velejador. Obrigado pela tua gentileza e atenção com a gente aqui. Boa sorte e bons treinos até Tóquio. Muito obrigado. Foi um prazer. Judo Olímpico Brasileiro conquistou em Portugal a Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi. A competição encerra o ciclo de 72 dias de treinamento financiado pelo Comitê Olímpico Brasileiro na Europa. Sete dos 16 pódios que garantiram o primeiro lugar ao Brasil foram galgados por atletas da Sojipa. Maria Portela, Kathleen Quadros, João Pedro Macedo e Marcelo Gomes ganharam a medalha de ouro. Felipe Kitadai e Davi Lima levaram a de prata. Natália Brígida ficou com o bronze. Além dos brasileiros, judocas de Portugal, Espanha e Guiné-Bissau disputaram o torneio, que não valeu pontos para o Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô, mas serviu de preparação para o retorno das competições oficiais, como o Grandes Lã de Budapeste, na Hungria, nos dias 23, 24 e 25. Calor, poeira e protocolos sanitários marcaram o retorno pós-pandemia do Campeonato Brasileiro de Rally e a abertura do Gaúcho Modalidade no último final de semana em cinco municípios gaúchos. Promovido pelos automóveis, clubes de Erechim, Estação, Severiano de Almeida, Panambi e Porto Alegre, o Rally Integração foi realizado em dois dias. No sábado, quatro provas especiais em viadutos e outras duas em Erechim. No domingo, mais quatro trechos na cidade de Severiano de Almeida. Em pista, o 4x4 dos irmãos erechinenses Juliano e Rafael Sartori fez o melhor tempo e venceu a categoria Rally 2, somando o melhor tempo do final de semana em uma hora, 20 minutos e 13 segundos. Entre os carros de tração 4x2, o melhor tempo da prova foi da dupla Elton Palkevich e Cássio Navarini, de Erechim, vencedores também na Rally 5. Sete pódios em cinco corridas com vitórias nas duas categorias para juniores e dois segundos lugares. Assim foi o desempenho dos pilotos gaúchos na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizado no último final de semana em Penha, Santa Catarina. Espalhando lama e ronco de motor, a dobradinha Gabriel, Andrigo e Enica cruzou a linha de chegada em primeiro e segundo lugar na MX2 Júnior, categoria para pilotos de até 15 anos. O tetracampeão nacional, o marauense Andrigo, ficou em quarto também na MX2. A prova de MX Júnior foi vencida por Garmichel Guil, de dois irmãos, com o guaporense Gabriel Bilhar, em quinto. Christian Kell, de Sapiranga, foi o terceiro mais rápido na categoria MX3. Entre os veteranos, o campeão brasileiro da MX5, Marco Miller, de Nova Hearts, terminou na segunda colocação com Carlos Gustavo Ketterman, de Montenegro, na quarta. A terceira etapa do Brasileiro de Motocross está marcada para os dias 17 e 18 de outubro em Faxinal, Paraná. E tem título brasileiro na Copa do Mundo de Mountain Bike, realizada em Novemesto, República Tcheca. Prova que foi decidida nos metros finais da última volta, quando Henrique Avancini se impôs no sprint. Chegou na frente faturando o Cross Country Olímpico, em tempo de 1 hora e 25 minutos e 3 segundos. É a primeira vez que ele e o Brasil conquistam o título da corrida. No ano passado, o ciclista terminou em terceiro no Mundial. Convocados pela Confederação Brasileira de Remo, Daniel Lima e Sebastião Solari, do Grêmio Náutico União, retornaram a Porto Alegre depois de 20 dias de treinamento com a seleção da modalidade no Rio de Janeiro. Além da dupla, os remadores Júlia Paganin e Victor Ruzic e o técnico Manuel Lazi, integraram o programa Remo 4, que reuniu atletas das categorias Sênior e Sub-23. O Gustavo Santos, do Veleiros do Sul, venceu a décima edição da Regata do Infante em Portugal. A bordo do barco Orro-Piorro, o timoneiro e sua equipe terminaram a primeira prova em segundo lugar, entre outras 44 embarcações de diversas classes no trajeto entre o Porto de Leixões e a ribeira do Rio Douro, ao norte do país. Na segunda prova, entre os 14 veleiros da classe ANR2, Gustavo chegou em primeiro, garantindo o lugar mais alto do pódio. Também pelo Veleiros do Sul, o barco Loyalty, conduzido por Alexandre Leal e equipe, ficou em segundo lugar na classe C30. Em regata válida pela segunda etapa da Copa Suzuki, circuito Ilha Bela de Vela Oceânica, a terceira e última etapa da competição está marcada para os dois últimos finais de semana de novembro. O TVA Esportes faz um rápido intervalo, fique aí que a gente já volta. A gente confere agora na agenda do TVA Esportes. Domingo é dia de dupla Grenal, no Campeonato Brasileiro Série A. Às quatro da tarde tem Santos e Grêmio na Vila Belmiro. O Tricolor vem de vitória de dois a um sobre o Coritiba, quarta-feira, na Arena. Na quinta, o Inter jogou contra o Bragantino e venceu fora de casa. Amanhã, às oito e meia da noite, Inter e Atlético Paranaense fecham a décima quinta rodada do Brasileirão. Daqui a pouco, às três e meia da tarde, tem Clássico Gaúcho na Série B. Juventude e Brasil de Pelotas se enfrentam precisando marcar pontos. Depois de empatar com o líder Cuiabá em um a um, terça, no Alfredo Jacone, a equipe de Caxias do Sul luta para se manter no G4. Está na quarta posição com 23 pontos. Já o Chavante, que perdeu mais uma desta vez para o Havaí, acumulou só 15 pontos na tabela. Para se afastar da zona de rebaixamento, precisa vencer o duelo. Agora, Série C. Derrotado pelo São José no Clássico da última rodada na capital, o Ipiranga só pensa em vencer o líder Brusque neste domingo para se reaproximar da ponta da tabela. O vice-líder enfrenta os catarinenses às três e meia da tarde em Erechim. Sétimo colocado, o Zequinha folga na rodada e volta a campo só na próxima quinta, oito da noite, contra o São Bento em Sorocaba. A partir das cinco da tarde, as três equipes gaúchas da Série D do Brasileirão brigam pelo primeiro lugar no Grupo A8. Apesar de levar dois a um do São Luís em casa na rodada anterior, a equipe Grenat segue na liderança, que defende logo mais contra o Joinville em Santa Catarina. Se perder, o time de Ijuí, com sete pontos, pode assumir a ponta da tabela. Basta aproveitar o fator campo no Clássico de hoje contra o Pelotas, que também tem chance de liderar. Domingo passado, na Boca do Lobo, o Auri Cerúlio aplicou 1 a 0 na representação de Joinville, chegando aos seis pontos. E agora, às três da tarde, no Vieirão, em Gravataí, Grêmio e São José de São Paulo abrem a décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Oitavo lugar na competição, com 22 pontos, as meninas tricolores vêm de vitória por 3 a 1 diante da Ponte Preta no último domingo, em Campinas. Mesmo placar da vitória do Inter contra o Palmeiras, segunda-feira em São Paulo. Próximo jogo é contra o Aldax, domingo às três da tarde, no Sesc Campestre. As gurias coloradas ocupam a terceira colocação com 27 pontos. Líder do Brasileirão Sub-20 com 10 pontos, o Inter recebe o vice Palmeiras este sábado em Alvorada. O jogo começa em instantes na morada dos Quero Queros. No último domingo, o time Colorado derrotou o Esporte Recife. Na quarta, o Grêmio enfrentou o Fluminense e perdeu de 2 a 0. O Inter folgou na rodada para a estreia na Copa do Brasil Sub-20, com vitória de 5 a 0 sobre o Vilhanense de Rondônia. Quem também estreou foi o São José de Porto Alegre. O Zequinha perdeu de 4 a 0 para o Ceará, em Fortaleza. E nesta quarta-feira acontece o jogo final da nona etapa do Circuito Sesc de Futebol Virtual Pro Evolution Soccer 2020, em Torres. Dia em que começa a temporada 10 em Bento Gonçalves. Interessados podem se inscrever até segunda-feira no site do Sesc. Já pelo Circuito de FIFA 2020, a 11ª etapa em Uruguaiana teve início na última quarta-feira, com final marcada para o dia 21 deste mês, quando começa a 10ª etapa em Pelotas. Inscrições até o dia 19. Porto Alegre vai sediar as finais estaduais marcadas para 5 e 6 de dezembro na plataforma PES e dias 10 e 11 pela plataforma FIFA. Agora a gente fala de vela. De hoje até 18 de outubro, a Flotilha Masculina de 470 do Veleiros do Sul enfrenta, em Ilha Bela, São Paulo, a seletiva olímpica que irá definir os representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. As 11 regatas previstas nos percursos Barla Sota e Trapezoidal classificam a primeira tripulação no resultado final da súmula. A flotilha é formada pelas duplas Ricardo Paranhos e Rodolfo Striebel, Pedro Correia e Felipe Brito e Jason Mendes e Tiago Quevedo. Ciclismo. Dia 25 de outubro, o Círculo Militar de Uruguaiana vai sediar o desafio de Mountain Bike Sesc Yasmin Fante. As inscrições estão abertas com limite de vagas até o dia 22. As provas serão de disputa contra o relógio, realizadas num percurso de 4,5 km durante todo o dia, com diversas largadas de, no máximo, 4 atletas por vez. Quem completar o trajeto no menor tempo entre todos os competidores será o vencedor. Todos os atletas terão a temperatura aferida na entrada da pista e deverão usar máscara durante todo o tempo. A promoção é do Sesc Uruguaiana. Bom, a gente vai continuar falando de ciclismo. A gente conversa agora com o Thiago Peninha, ciclista, apresentador do programa Pedalando com Peninha, do Facebook, e incentivador do Treinão. Boa tarde, Peninha. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa tarde bonita. A gente estava falando agora de mountain bike, na matéria anterior, e a Federação Gaúcha anunciou que cancelou os eventos de ciclismo no Rio Grande do Sul. Qual é a diferença entre mountain bike e o restante das categorias de ciclismo no Estado? O cancelamento aconteceu nas seguintes modalidades. Speed, ciclismo, e BMX. Porque elas vendem e cada uma tem a sua gaveta, vamos dizer assim, dentro da Federação Gaúcha de Ciclismo. Então, a única que se manteve com os eventos foi a que a Federação Gaúcha de Mountain Bike se manteve, onde vai acontecer a volta do Rio Grande do Sul, lá em Vale Vêneto, no dia 30 do 10, 1º e 2 de novembro. São três dias de prova. E depois, em dezembro, conheceremos o campeão gaúcho de XCO, que sai no dia 5 de dezembro, que é XCO somente em trilhas, cross country. E no dia 6 de dezembro, o campeão gaúcho de maratona, que é longas quilometragens em estado de chão batido. Mas não é um esporte de contato, né? Não muito contato, até o atleta quando está em treinamento, que o treinamento basicamente não parou, ele não usa máscara para evitar a entrada de oxigênio. É um esporte de pouquíssimo contato, realmente, e a Federação decidiu mesmo assim fazer o cancelamento, visto que nos eventos junta muita gente, tanto para assistir, quanto nos staffs de gente que... O mecânico, o massagista, a gente utiliza hotel, restaurante. Então, para não movimentar tudo isso, né? Deslocamento de público do Vale do Sinos, por exemplo, lá para o Vale do Paranhama, lá para a Serra, lá para as fronteiras. Então, para não evitar essa viagem também, a Federação Gaúcha decidiu cancelamento do Campeonato Gaúcho de Ciclismo Speed, né? E de BMX também. O que é o treinão? Explica para a gente, Peninha. O treinão é uma forma de os atletas se reunirem, né? Não é uma prova oficial, o que está acontecendo agora são provas não oficiais, né? O treinão é uma maneira da gente se reunir e encontrar todo mundo que está com saudade aí de uma provinha, né? Que a gente anda rápido, está todo mundo treinando, simplesmente, com os seus grupos, nas suas cidades e regiões, com os amigos próximos. Então, o treinão a gente reúne o máximo de gente que a gente consegue, né? É evitando o contato o máximo que a gente conseguia aí e para fazer o sangue circular mais forte de novo nas nossas veias. E é que a gente está com saudade mesmo, que é dos eventos e das provas, né? Da hora que o bicho pega mesmo, na hora do pelotão. Já tem gente de 200 e 300 atletas, né? Visto que está todo mundo louco por uma prova, está todo mundo louco para baixar a mão no guidão ali e dar no bucho mesmo, que é o que está todo mundo só treinando, está todo mundo ficando forte nesse momento, porque o treinamento deu para dar uma melhorada, porque com menos provas a gente pôde focar diferentemente no treinamento, fazer um trabalho mais de força e mais de resistência. Então, está todo mundo querendo se testar e para isso que vai servir o nosso treinão lá, para nós andarmos forte lá e reunir a galera novamente. Como é que serão respeitados os protocolos durante esse evento, Peninha? O protocolo, na verdade, é a primeira regra que tem lá no Polo Petroquímico, que vai para os atletas que forem, tanto aos que não forem, é a de respeito, né? Respeito tanto aos que não forem, respeitar os que querem ir, e os que estão lá, respeitar os que não querem ir, né? Acho que cada um tem que respeitar o seu limite, a sua opinião. A gente vai pedir para o pessoal manter o maior número de tempo possível a máscara, que é uma exigência já mundial, né? E como falamos no início do programa aqui, o ciclismo é um esporte muito contato. Então, assim que largar a prova, a gente já pode liberar o uso de máscara e seguir o fluxo normal do andamento do treinão. Buenas, galera! Estamos começando aqui mais um vídeo para o canal Pedalando com Peninha. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de ciclista, porque tem vários tipos aí e certamente vamos esquecer de algum. Conta pra gente a tua trajetória, como é que tu acabou sendo apresentador de um programa no Facebook, como é que foi essa caminhada, Peninha? Certo. Ela é meio louca, assim, o pessoal, muita gente do próprio ciclismo gostava de chegar perto de mim para dar risada, né? Porque eu sempre fui meio esculhambada, assim, de fazer bagunça no meio do pelotão, no meio do ciclismo. Então, um dia um amigo meu, o Carlos, me convidou para ir visitar uma rádio lá em Lomba Grande e a gente comprou um espaço daquela rádio, onde a gente tinha duas horas, no dia 4 de novembro, estreou um programa chamado Pedalando com Peninha. E a gente tinha um espaço de duas horas lá destinado somente ao ciclismo. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu acabei tirando esse programa da rádio e fazendo ele independente. Somente eu sou produtor, eu sou tudo agora. Quem faz tudo agora é tudo comigo, né? Então, no dia 4 de novembro iniciou, depois eu comecei a fazer ele independente, em casa mesmo. E como se diz, é melhor o feito do que o perfeito. O que eu fiz? Cheguei em casa, escolhi um celular emprestado do meu irmão em um vídeo de Nescafé, liguei a live ali e saí falando. E hoje o programa é recordista de audiência aí nas segundas-feiras, todas as segundas, às 18h30 começa, na própria página do Pedalando com Peninha, tem lá. E a gente fala sobre ciclismo, sobre mundial, teve o Tour de France que acabou agora há pouco tempo, tem a etapa do XCO mundial que está acontecendo agora lá na República Tcheca. Então, a gente sempre tem um assunto para falar. Questão de treinamento, questão de bike fit, tudo, alimentação, entrevistas também com campeões caúchos e nacionais. A gente sempre tem um assunto bacana para falar no programa. Show de bola. É no Facebook. É no Facebook. Pedalando com Peninha. Exatamente. Hoje ele está somente no Facebook. Aí eu resolvi fazer esse treinão no polo, que eles, de certa forma, ele tem uma entrada, um valor, né? O público feminino e a categoria piazada, que é a categoria que eu mais gosto de incentivar, que é aquela de 12 anos para baixo, que é ali que a gente tem o nosso próximo medalhista olímpico, né? Então, essa galera não vai pagar a inscrição. O resto é tudo 20 reais. É um valor simbólico, bem simbólico mesmo, né? Vai ter grana na chegada para valer a pena mesmo a pauleira mesmo pegar. E eu já expliquei para a minha audiência lá. O dinheiro arrecadado com o treinão do polo vai ser para comprar uma câmera melhor para eu poder apresentar um programa de uma maneira mais satisfatória para o nosso público. Pô, que maravilha. Agora, só para finalizar mesmo, tu falaste a questão medalhista olímpico. Qual é a expectativa que tu percebe, assim, no Brasil para as Olimpíadas, na modalidade de ciclismo? Olha... O que tu pode adiantar ou dizer, assim, a respeito? O ciclismo vem numa crescente, tanto o ciclismo speed quanto o mountain bike, né? Eles vêm numa crescente gigantesca. E creio que aí em oito ou dez anos, aí doze, que é das Olimpíadas, né? A gente já vai conseguir colher bons frutos com isso. A gente tem cada vez mais crianças de oito, nove, sete anos entrando no esporte. Foi coisa que antigamente só se entrava com dezesseis, dezessete. E quando esse profissional de dezesseis, dezessete ia procurar daqui um pouco uma equipe maior ou melhor, já estava com vinte e cinco, vinte e seis, estava ultrapassado. Hoje a gente tem aí gente com oito, nove anos se destacando, andando de igual para igual, com marmanjo aí, muito marmanjo e fazendo um treinamento correto, certo, com acompanhamento tanto de nutricionista, fisioterapeuta e também indo bem na escola, que é muito importante, né? Então a gente vai colher muitos bons frutos aí daqui a alguns anos. Pô, maravilha. Tiago Peninha, pô, valeu, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Sempre que precisar aí fomentar o secreto no Rio Grande do Sul, a gente vai estar aí. Um grande abraço para todo mundo aí. Salve. E o TVA Esportes está chegando ao fim. Mais esporte você confere logo mais às quatro da tarde com o Campeonato Brasileiro da Série B. Agradecemos a companhia de todos vocês. Voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri